O Inter terminou bem o ano, acho que isso é fato, não foi para a Libertadores, mas os últimos 4 jogos do Inter foram 4 vitórias. Desenvolvido com o recorte que tu pegava. Não, terminou o jogo, os últimos 4 jogos, foi ruim, mas terminou jogando bem. Aí que tá, tu pode pegar os últimos 15 minutos do último jogo, olha, terminou os últimos 15 minutos do jogo. Mas o grande ponto é que o Inter perdeu um titular. Um titular, manteve o treinador, manteve a estrutura e está reforçando o que era ruim. O que foi o problema do Inter ano passado, que foi, ó, saiu o Valencia, entra o Luiz Adriano. Saiu o, sei lá, o Arangues, entra o Campanharo. Não, agora entrarão outros jogadores que têm condições de dar mais. Então, eu acredito que, ah, vai funcionar, acho que quando tu tem bons jogadores, tu tem um bom treinador e tu tem uma sequência do que já vem, vai funcionar. É inegável, Alexandre Ernst, nessa linha do que o Diogo trouxe aqui, que a responsabilidade para o Inter em 24, ela é muito maior. Ela já seria, ela já seria para um clube que não conquista nada desde 2016. Mas ela é muito, ela é muito maior diante disso. A expectativa que tá sendo criada com relação àquilo que o Inter pode entregar. E aí, me desculpa, tá? Eu não gosto muito de utilizar essa expressão quando a gente fala de clube grande em relação com competições que disputa. Mas o gauchão para o Inter, em função de tudo isso, é obrigação. Mas já era antes. Já era e ainda se torna maior a obrigação do Internacional. Me desculpa, me desculpa. Mas assim, tu tá desculpado, é a grande questão. Me desculpa. Tu tá desculpado. Que pouco tu teve essa sensibilidade. Que bom, né? Tu tá desculpado. Não, porrada. Legal. Eu sempre soube que era um cara sensível, Ernst. É que, veja bem, eu tô muito... Eu aprendo muito com o Ribeiro Neto, né? Nós estamos passando por muitas dificuldades. Começa assim e vai vir a porrada. Não, não é porrada. É que assim, ó, eu acho que a gente não pode... A frase do que ecoa sempre, pra mim, nessa questão do gauchão é brigar contra a história, né? O Ribeiro gosta muito de defender isso. Não dá pra brigar com a história e a rivalidade centenária do Estado. Não adianta. Ela existe e é tela. Não interessa se o Inter não ganha o gauchão desde 2016. Não me interessa. Interessa que esse gauchão eu quero ganhar do Grêmio. Isso aí. Ponto.